Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando vocês aí como estar ativando a outra economia de dados, tá? Que é aquela economia de bateria que vai, de dados não, de bateria, que vai estar ativando, limitando todas as funções do seu celular para ter uma duração aí muito, mas muito maior do seu aparelho. Bom, para estar fazendo isso é bem simples, tá? Você vai aqui acessar as configurações, que em configurações você vai descer até a assistência do aparelho, tá? Vai vir até aqui, assistência do aparelho, aqui em assistência do aparelho você vai clicar e vai procurar aí a opção de bateria, até aqui bateria você vai clicar, clicando aqui em bateria, vai aqui, você não vai ativar aqui diretamente a economia de energia, tá? Você vai estar clicando aqui, clicando aqui você pode desabitar essas duas funções aqui, tá? E vai ativar aqui. Fazendo isso vai limitar todas as funções do seu celular, tá? Aplicativos somente aqui na tela inicial, tá? Você vai estar clicando aqui, selecionar os aplicativos que você quer na tela inicial, tá? Vai estar clicando aí. Caso você queira mudar, né? Você vai vir aqui em editar e vai estar removendo aí os aplicativos, tá? Aqui, esses aqui de cima não tem, como você está removendo eles, porque são meio que os aplicativos essenciais ali, né? Bom pessoal, mas basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Caso você queira desativar, né? Antes que eu me esqueça, você vem aqui e desativar a economia de energia. Basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Até um próximo vídeo. Tchau!